Cinco dicas do que fazer em João Pessoa, na Paraíba. A primeira dica é fazer um passeio pelos mais de 20 quilômetros de Orla que percorre quase toda a cidade. À noite, conheça o bar mais alto do Nordeste, o Sky Bar. Durante o dia, aprecie a vista do mirante Sky Beach. Faça um passeio para conhecer as praias do litoral sul. Não deixe de conhecer a praia de Coqueirinho, a praia de Tabatinga e a de Tambaba. Pra finalizar, visite o Bambuzal de Lucena. E aí, gostaram das dicas?